Eu estou aqui com a turma do oitavo ano integral 1, vamos supor que eu queira criar um link só para essa turma, tá? Eu estou criando os links todos já diretamente dentro da agenda do meu e-mail institucional, tá bom? Não estou indo na página do Meet, estou indo na agenda. Se você não acessou a agenda ainda, você pode acessá-la aqui no canto direito superior, tem um ícone de menu aqui do lado da engrenagem, na verdade entra a engrenagem e o ícone do seu e-mail, você clica aqui e vai abrir um menu e você escolhe a agenda. Se não achar isso aqui, você pode digitar na barra do Google, é só escrever a agenda, o primeiro resultado que ele retornar, você clica, faz o login e acessa a sua agenda do e-mail institucional, tá bom? Aqui dentro da agenda do e-mail institucional, você vê que tem alguns links já que eu criei, que eu já utilizei, tá bom? Tem um monte de configuração, tem como configurar aqui dentro da agenda do e-mail institucional, você vem aqui no menu de configurações, que também é uma engrenagem, clica nele, depois clica em configurações, aí tem N configurações, personalizações podem ser feitas, uma muito interessante que eu achei aqui, você vai descer aqui na parte geral, tá? Desce um pouquinho, em configurações de eventos, também tem o menu lateral aqui, configurações de eventos. A duração padrão, colocar 50 minutos, isso facilita muito para não ter que ficar digitando o horário de início e o horário de final de cada agendamento. É só colocar o horário de início e já bate 50 minutos certinho, tá bom? Com relação às notificações que você quer receber no e-mail para te lembrar de um evento agendado, então você pode alterar isso aqui também, ok? Vamos lá para outra parte lá, voltando aqui na parte inicial, abriu a agenda, vou criar um link para a turma do oitavo ano integral. Vem criar, vem mais criar, adiciono o título, então aqui eu vou colocar aqui aula oitavo integral, certo? Para a ação física, isso aqui é para critério mesmo de organização, tá bom? Então tem o título, eu já tenho aqui na minha agenda, tem sub-agendas que são para organizar o que eu estou criando. Eu vou colocar esse link aqui, esse agendamento, nessa sub-agenda aqui que eu nomeei como agenda link geral meet, tá? É questão só de organização minha. Então tem título, o evento, deixa marcado como evento, vai escolher o dia, eu vou marcar aqui como critério de exemplo, eu vou marcar para o dia 30 de abril, o horário de início, vamos colocar que vai começar às 8h40, certo? Então você já viu aí que por causa da comparação que eu fiz os 50 minutos lá, ele já colocou o final como 9h30, tá bom? Adicionar convidados não vai ser aqui que a gente vai mexer, porque eu não tenho o e-mail dos alunos. É um trabalho danado, se você tiver que entrar no Classroom lá para copiar e-mail por e-mail. Então você vai vir nesse botão azul, adicionar videoconferência do Google Meet, clica nele, ele vai gerar o link que está aqui. Depois disso, você clica na engrenagem, toda vez que você tem que fazer isso, vem na engrenagem, clica, vai abrir uma janelinha, você desmarca esse acesso rápido, que aí ao desmarcar o acesso rápido, o link só vai ser ativado quando você entrar na reunião, as pessoas que não foram convidadas, elas vão ter que pedir para participar, elas não entram diretamente, tá? Entre outras vantagens aí. Então você desmarca e clica em salvar, tá bom? Pronto. Então está aqui, título, evento, data e hora. Cliquei e já criei o link do Meet, tá bom? Coloquei aqui na minha sub-agenda que eu criei, você não precisa de colocar a sub-agenda, esse é a critério seu, clica em salvar, tá bom? Já caiu aqui, ó, dia 30, 8 e 40, aula, oitavo ano integral, beleza? Como é que a gente vai fazer agora para mandar o convite para esses alunos? O link que eu criei, eu vou copiar ele aqui, eu vou lá no oitavo ano integral, vou selecionar pessoas, vou vir aqui em alunos, na primeira caixinha eu vou marcar todos, nessa parte de ações eu vou abrir esse menu de opções aqui, enviar e-mail. Ele vai abrir o meu e-mail institucional, tá bom? E aí dentro do e-mail institucional já vai ter o nome de todos os alunos aqui, certo? Você pode colocar aqui para você mesmo, vou colocar aqui, vou colocar para mim mesmo aqui, ó, Bruno, ele vai mandar com cópia para todos os alunos, o assunto, aula, oitavo, integral, certo? E aí você cola o link aqui embaixo, pronto! É só clicar em enviar, tá bom? Ou se você não quiser enviar nesse momento, você pode agendar o envio também, você pode clicar aqui na setinha ao lado do enviar, clica em programar envio, e aí você coloca para o dia que você quiser, o horário que você quiser, tá bom? Tem umas sugestões aqui, ou você pode escolher a data e a hora separadamente. Quando você enviar isso para os alunos, automaticamente eles estarão convidados, então eles não vão precisar de solicitar sua permissão para poder participar da reunião. só aqueles que estão com e-mail, que insistirem em entrar com e-mail que não seja o institucional deles, aí vai aparecendo na sua tela lá durante a aula, que está solicitando a entrada. Certinho? Espero ter sanado sua dúvida aí. Até logo! Tchau! 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 Tchau!